Soma Na somada de mancebo Grita a manbia na fragata Só rocha, respondemos Soma Na somada de mancebo Grita a manbia na fragata Só rocha, respondemos Pode eu falar Minha filha de manbia castan na casa Mãbia baba terra longe Pra terra longe sem regresso Pode eu falar Minha filha de manbia castan na casa Mãbia baba terra longe Pra terra longe sem regresso Cá tem 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 Mãbia baba terra longe Fa terra longe sem regresso Cá tem Cá tem Fu Bottивают Mãe minha casa está na casa Mãe minha vai pra terra longe Pra terra longe sem regresso Catei Coisa mais triste na vida Quando um filho vai pra terra longe Pra volta, pra lhe puxa ser mãe Catei Coisa mais triste na vida Quando um filho vai pra terra longe Pra volta, pra lhe puxa ser mãe Mãe minha casa Mãe minha casa está na casa Mãe minha vai pra terra longe Pra terra longe sem regresso Catei Mãe minha casa Mãe minha casa Mãe minha casa Mãe minha casa